Hoje, eu tenho a alegria de dizer que a nossa escola se chama INSPER. IBEMEC agora é INSPER. E por que INSPER? Porque depois de um trabalho longo, de pesquisa, de avaliações, o Conselho achou que o nome INSPER era o que mais representava a nossa própria ideia, a razão de ser da nossa escola. O IBEMEC São Paulo está mudando de nome. Precisava mudar de nome. Está ficando muito grande e muito importante para ser confundido com outras organizações. Escolhemos o nome INSPER. De todos os nomes apresentados, nos pareceu melhor. Ele veio de inspiração e veio de pertencer. São dois conceitos fundamentais do IBEMEC. Agora, não se preocupem muito com o nome hoje. O nome vai ser construído por vocês. Obrigado. Obrigado.